Mais uma bênção de Deus, mais um presente de Deus aqui, Daniel Lucas, o nascimento aqui de Daniel Lucas, estão lindos, lindos, graças a Deus, obrigado. E ele está bem fino, e só vem do lado, mas graças a Deus está bem, né, Daniel? Sim. A tua mãe mesmo. Graças a Deus. Vai tomar uma bonha? Sim. Só a minha? Sim. Chega lá para o exato ver, né? É. A dorinha ver, né, a avózinha. É, ai, que lindo. E o papai e a mãe, uma média, um francisco, para saber isso. É Daniel Lucas. Por do outro vir, a gente vai entrar, né? Não é? Para saber isso, para dar um... Obrigado. Obrigado.